Passando, suba nele Lá vem o trem Aleluia! São sete horas, o trem já vai partir Ó meu irmão, eu tenho que subir O homem grita a última chamada Quem está dentro, grita a maranata São sete horas, o trem já vai partir Ó meu irmão, eu tenho que subir O homem grita a última chamada Quem está dentro, grita a maranata Vou subindo neste trem Ao encontro de Jesus Já são quase sete horas Só quem vai é quem tem luz O que já ceia, fogo do Espírito Intenso amor por Jesus Cristo Eu grito forte Pela verdade Em direção A eternidade Cante, cante a liberdade Cante, cante que Jesus garante Ele vem Cante, cante o hino de vitória Vai morar na glória com Jesus Cante, cante a liberdade Cante, cante que Jesus garante Ele vem Cante, cante o hino de vitória Vai morar na glória com Jesus Vem, trem, cante a herói Cante, cante a liberdade Cante, cante a liberdade São sete horas, o trem já vai partir Ó meu irmão, eu tenho que subir O homem grita a última chamada Quem está dentro, grita Cante, cante a liberdade Meu irmão, eu tenho que subir O homem grita a última chamada Quem está dentro grita Maraná Vou subindo nesse trem Ao encontro de Jesus Já são quase sete horas Só quem vai é quem tem luz O dia já chega O povo do Espírito Intenso amor Por Jesus Cristo Eu grito forte Pela verdade Em direção A eternidade Cante, canta a liberdade Cante, cante por Jesus Garante, ele vem Vem, vem Cante, canta o hino de vitória Faz rolar da glória com Jesus Cante, canta a liberdade Cante, canta a liberdade Cante, canta o hino de vitória Vai rolar da glória com Jesus Vá, vamo lá Vá, vamo lá Vá, vamo lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.